Quem só lê a Bíblia no smartphone, compra uma Bíblia de papel. Por quê? O smartphone te distrai. Você está lendo a Bíblia, chega uma mensagem, você mete o dedo lá em cima. A Bíblia no smartphone é para ser, eu gosto mais de ouvir. Ouvir é diferente de ler. Então, você pode ouvir cuidando de outras coisas. Agora, quando você está lendo no papel, você observa repetições, você observa conjunções, você observa palavras que repete, repete, repete. Como Deus não joga a palavra fora, toda vez que Ele repete, Ele está chamando nossa atenção. Toda vez que repete, Ele está dizendo, ei, presta atenção. Então, devemos ler a Bíblia por quatro razões. Primeiro, para conhecer quem Deus é. Eu sinto que Deus é assim, para de sentir e vai ler a sua Bíblia. Beleza? Você lê a sua Bíblia para saber quem Deus é. O mesmo Jesus do Novo Testamento, é o Jesus que criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é desde o princípio, Ele está antes de todas as coisas, Nele tudo subsiste. Você lê a Bíblia, para compreender o que Deus quer que você faça. Então, você lê a Bíblia. Em Deuteronômio diz que quando o rei, já foi profetizado em Deuteronômio, que Israel teria rei. Então, o Senhor disse, fala com o rei, para pôr uma cópia da lei ao lado do trono. E Ele vai ler todos os dias, para que Ele não desvie seu caminho do Senhor. Leia a Bíblia para saber o que Deus quer. Como é que Deus quer? Você tem que encher a sua cabeça de Bíblia, para dar ao Espírito Santo, oportunidade para tirar lá de dentro, sabedoria para o dia a dia. Porque você tem que tomar inúmeras decisões, que você precisa de sabedoria rápida. Então, você tem que encher a sua mente de Bíblia. Porque isso é igual aprender a dirigir. Você não pensa que vai virar para a direita, nada disso. Você já vira, olhando para a esquerda. Então, você lê a Bíblia para saber o que Deus quer. A Bíblia não é um livro sobre família. A Bíblia é um livro sobre agradar a Deus. A Bíblia é um livro sobre agradar a Deus. Terceiro, você lê a Bíblia, para a Bíblia ler você. Quando você lê a Bíblia, ela tira foto, a selfie. Quem é você? Como é que anda seu coração? Toda pessoa impaciente. A impaciência fala mais sobre ele, do que sobre qualquer outra pessoa. Todo impaciente é soberbo e orgulhoso. Todo impaciente. Todo impaciente, todo magoadinho, magoadinha, é soberbo. Porque ele não aceita como Deus dirige a vida. Então, ele se rebela e ele fica impaciente. Mas ele só é impaciente com quem é mais fraco. Todo cara é impaciente, ele só é impaciente com quem é mais fraco. O guarda-pita para você parar. Avança, bacana. Avança, que eu quero ver. Avança. Mas como nós estamos tratando de família, com marido, mulheres que dizem assim. Esse homem é devagar, já era seu namorado. Não vem, não. Essa mulher é muito agitada. Já era sua namorada. Não vem, não. Você já sabia. Ninguém casa enganado. Ninguém casa enganado. Ninguém. Não vem com essa, não. Ah, ele gosta demais. Já era, sim. Então, não vem, não. Está muito difícil. Essa queria levar ele para a cama de todo jeito. Queria levar ela para a cama de todo jeito. Então, engoliu o sapo. Agora, vem reclamar. Ah, não enche, não. Ah, é. Então, você lê a Bíblia. Para a Bíblia ler seu coração. E você lê a Bíblia para ler a época que você vive. Sem a Bíblia, você não entende o momento. A Bíblia é um balizador e um calibrador. Nós não estamos em guerra cultural, irmão. Nós estamos proclamando a Jesus. Nós não somos obrigados a converter ninguém. Nós somos chamados a proclamar quem é ele. É só isso. Porque ninguém converte ninguém. A gente diz, ele morreu na cruz. Pelos seus pecados. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele governa. E o Espírito Santo diz, deixa comigo. Quem está tentando converter filho, converter marido, só está irritando lá. Está irritando, 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 enchendo a paciência. É sem educação, porque chega para a gente falar assim, pastor, ora por esse homem, que esse homem é muito duro. Você não respeita esse homem? Não, sou a doida. E vice-versa. Então, é para conhecer o Senhor. Conhecer a sua vontade. Conhecer a nós mesmos. E perceber o nosso tempo. Leia a sua Bíblia. Leia grandes porções da Bíblia. Tomamos um desafio. Tem crente que lêem a Bíblia uma vez por ano inteiro. Parabéns. Mas é muito pouco. Fala sério. Eu fiz um desafio na nossa igreja, para ler o Novo Testamento em um mês. Dez capítulos por dia. Eu estava lendo o N.T. Wright. Um eruditaço inglês. Me jogou com a cara no chão. Porque ele falou, o Novo Testamento é um livro fino. Você lê num dia ou dois, no máximo. A gente chega na Palavra de Deus, humilde. Reverente. Não entendi mesmo. Pronto. Não entendeu. Tem muita coisa que você não entende. Eu li um doidão aí, que ele escreveu que nessa hora, agora, agora, aí dentro de você, está acontecendo 36 sextilhões de reações químicas. Eu nem sabia quanto zero era. 21 zero. 36, 21 zero. Está acontecendo agora. Tudo que você comeu, está transformando. Glicose, proteína. forte. Tchau, tchau.